Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gêneros da Física. Hoje nós vamos falar sobre radiação eletromagnética clássica no vácuo. Bem, essa aula de hoje vai fazer parte de uma playlist do canal denominada Eletromagnetismo Clássico. Então vamos lá. Então digamos, nós sabemos o seguinte, classicamente no vácuo as equações de Maxwell no sistema internacional assumem a forma descrita abaixo. Então vamos lá. Então aqui a primeira equação é a lei de Faraday, Faraday-Neumann-Lenz. O rot de E é igual a menos derivada no tempo de B. O E e o B, o E é campo elétrico, o B é campo magnético. Aqui o operador diferencial vetorial, o rotacional. Aqui a lei de Ampere-Maxon, o rot de B, M0J, mais 1 sobre C², derivada no tempo de E. M0 é a permeabilidade magnética do vácuo, J é a densidade de corrente. E E é o campo elétrico aqui, C é a velocidade da luz. Lembra que C² é o inverso de Y0, M0. Y0 é esse camarada aqui, é a permissividade elétrica do meio e M0 é a permeabilidade magnética do meio. São duas constantes que mapeiam, que dão características tanto elétricas quanto magnéticas do meio na qual você está estudando as ondas eletromagnéticas. Aqui tem a lei de Gauss, o divido é igual a ρ sobre Y0, ρ é a densidade de carga. Então, se há uma densidade de carga em algum local, uma distribuição de carga bem localizada em uma dada região, você pode determinar o fluxo das linhas de campo, dessa carga fonte aqui, dessa densidade de carga naquele local. Aqui é a equação de Gauss, a lei de Gauss. Aqui você tem o divido de B igual a zero, a ausência de monopolo magnético. Você, no máximo, mesmo em uma estrutura molecular, o máximo que você pode ter aí, o mínimo, na verdade, é o chamado de polo magnético. Então, as linhas de campo, na estrutura atômica, você tem espiras atômicas de corrente. Então, essas espiras geram o que nós chamamos de dipolo magnético, molecular. Então, mesmo no nível atômico, você tem a configuração mínima de disposição de linhas de campo. São espiras atômicas de corrente. Não há monopolo magnético. Há monopolo elétrico. Uma carga, por exemplo, positiva ou negativa, você localiza ela no espaço e ela gera linhas de campo saindo da carga, se for positiva e se for negativa, chegando na carga. Eu marquei em vermelho a equação 1.2 porque, historicamente, o que você tinha de lei de Ampere é somente esse termo. Rote de B igual a mi zero J. J é a densidade de corrente. Então, se há cargas em movimento, essas cargas geram uma corrente elétrica, gera uma densidade de corrente, que é denomada por esse J. Então, a lei de Ampere era só Rote de B igual a mi zero J. Então, essa foi a lei de Ampere, obtida empiricamente por ele, com seus experimentos, que já tinham sido, digamos, apresentados por Orsted. Com aqueles experimentos de, quando a corrente passa no fio condutor, você pode colocar bússolas em torno desse fio e perceber que a passagem dessa corrente, desse J, digamos assim, vai gerar movimentação das agulhas das bússolas, que são pequenos ímãs. Então, a agulha da bússola vai defletir a partir da passagem dessas correntes por esses fios condutores. Pois bem, esse termo não foi medido por ele, porque, veja, o fator que não foi medido por ele, mas foi previsto por Maxwell, foi esse termo aqui. 1 sobre C quadrado. A gente sabe que C é a velocidade da luz. Então, é em torno de 3 vezes 10⁸ metros por segundo. Esse valor ao quadrado, o 10 aqui é a oitava ao quadrado, vai dar 10 elevado a 16, só que está no denominador. Então, fica uma ordem de grandeza em torno de 10⁻¹⁶. Esse fator aqui é 10⁻¹⁶, a ordem de grandeza dele, em geral. Então, é um valor muito pequeno para medir naquela época, com restrições tecnológicas e aparatos experimentais em laboratórios, de uma certa forma, rudimentares, para medir esse termo aqui. Então, por isso que isso justifica a não medição por ampere, digamos, desse termo aqui que foi previsto por Maxwell. É uma outra coisa interessante, como é que Maxwell introduziu esse termo, esse termo aqui de 1 sobre C quadrado derivada no tempo de I. Ele percebeu que, ao aplicar o princípio, um dos princípios fundamentais da física, que eu até coloquei aqui, o princípio da conservação da carga e corrente, que nós conhecemos rotineiramente como equação da continuidade, não era satisfeito. Então, esse princípio da física fundamental, que é o chamado princípio da conservação da carga e corrente, não era obedecido pelas equações de Maxwell, mas, diretamente, não era, não era, ele era violado, né, usando aqui a equação, a lei de Ampere, né, ele era um princípio que era violado por uma das equações de Maxwell, que é essa. Então, se você aplicar a conservação da equação da conservação da carga e corrente, que é essa aqui, né, o div de j mais derivada no tempo de Rho é igual a zero. Se você aplicar essa equação na 1.2, sem o termo de Maxwell, que é esse aqui, você vai ver que essa equação não é obedecida, né, a soma desses dois termos não vai dar zero, né. E, então, Maxwell, né, ele introduziu esse termo, né, a partir, né, pra que ele garanta, né, a conservação da carga e da corrente, né, ou seja, as equações de Maxwell, escritas todas nessa forma aqui com esse novo termo, né, ela garante um dos princípios fundamentais da física, que é a conservação da carga e corrente. Então, a introdução desse termo é justificada a partir da equação da continuidade, que é 1.5, ok? Bem, aí vamos ver outros pormenores aqui. Então, perceba. Então, se o div de B é zero, né, que é 1.4, então a gente sabe que se o div de um campo vetorial é nulo, então esse campo vetorial pode ser escrito como sendo um rotacional de uma outra função vetorial. Então, a gente sabe que o div de um rot é sempre zero. Então, eu posso escrever esse B em função de um outro, um campo vetorial, né, que eu vou chamá-lo de A, e esse A é denominado potencial vetorial magnético, tá. Então, veja, eu posso obter B, que é um campo físico, né, é o campo magnético, a partir do rotacional do A. Tudo isso graças à equação, né, da ausência de monopolo magnético, a 1.4, tá. E aí, o que eu vou fazer com esse resultado? Então, eu vou substituir esse resultado em 1.1, né. Bem aqui, né, eu sei que o B, ele é o rotacional de um A, de acordo com a equação 0.4, né, a conclusão da equação 0.4 chega na 1.6, que é o rot de A. O rot de A é o B. Então, no lugar do B, na 1.1, eu vou colocar aqui no B, é o rot de A. Quando eu, né, passar esse menos para o outro lado mais, eu tenho um rotacional de I e aqui eu tenho um rotacional de A. Eu posso colocar em evidência. Colocar em evidência o rotacional. Quando eu coloco em evidência, o rotacional fica E mais derivada no tempo de A, né. Eu posso permutar aqui a derivada no tempo do rotacional, porque o rotacional são derivadas espaciais e o tempo aqui é uma variável independente, né. As coordenadas espaciais e temporais são coordenadas totalmente independente uma da outra. Então, quando você faz isso, você pode isolar aqui o rotacional e obter E mais a derivada no tempo de A. Então, quando é que o rotacional de um dado campo vetorial, que é E mais derivada no tempo de A, é igual a zero? Quando esse campo vetorial, que eu acabei de dizer, ele é igual a um gradiente de uma função. E aí, por convenção, nós dizemos que é menos o gradiente de uma função escalar. Então, vai ficar... a igualdade vai ser a seguinte, né. Você vai ter E mais derivada no tempo de A é igual menos o grade de Φ, que é a equação 0.7, né. Então, você conclui que o campo elétrico, ele é menos o gradiente de um potencial agora escalar, menos a derivada no tempo de uma função vetorial. Aqui é o potencial escalar elétrico, isso aqui é o potencial vetorial magnético, tá. Então, olha só que interessante. Você, a partir de uma função vetorial A, né, um potencial vetorial A, você consegue obter o B. através do rotacional, que é um campo físico, o B, né. Já o campo E, que também é um campo físico, né, medido em laboratório. Quando eu digo físico, é aquele que é medido em laboratório, tá. O E vai ser obtido através do gradiente de uma outra função agora escalar e também de uma derivada temporal do A, que é um potencial vetor. Então, veja, que se eu conseguir obter, né, medir, perdão, medir não, se eu conseguir calcular o potencial A e Φ, a partir de uma distribuição de cargas, né, então, se eu sei uma distribuição, como é que uma distribuição de um dado corpo se encontra, né, cada ponto do espaço, como é que ela está distribuída, eu tenho como obter o Φ. E ao obter o Φ, eu calculo o gradiente dele e já obtenho uma parte do B, que é o campo elétrico. E se eu sei obter o A, né, ou seja, se eu sei como é que as densidades de corrente J estão circulando no teu corpo, né, no teu material, se você sabe isso, você tem como obter o A. Se você obtém o A, calculo o rotacional, obtém o B. Com esse A, você deriva no tempo e soma com o gradiente do Φ e obtém E. Então, perceba que A e B são oriundos, são obtidos a partir de dois potenciais, um escalar e outro vetorial, tá? Se você pegar o caso eletrostático, que é o caso visto em eletro 1, né, você vai ver que o B continua sendo rotacional de A, essa equação é preservada na eletrostática, né, perdão, eletrostática não, magnetostática. E aqui na eletrostática, é... Aqui na magnetostática, o A depende somente da posição, então você apriore esse rotacional da não nulo. E na eletrostática, o A não depende do tempo, ele só depende da posição. Então, se ele não depende do tempo, essa derivada no tempo de A é zero, então fica o E é menos o grade de Φ, que é o caso da eletrostática e aqui da magnetostática. O que nós estamos tratando aqui, pessoal, né, nessa aula, são campos elétricos e magnéticos que mudam com a posição e com o tempo. No caso da magnetostática, o B depende somente da posição. E da eletrostática, o E depende somente da posição. Então, esse, o que nós estamos vendo aqui, é o caso mais geral possível de estudar campos eletromagnéticos, que são aqueles em que as ondas, né, variam tanto com a posição quanto com o tempo, né, no espaço, né? Então, o caso mais geral, né, as equações 1.6 e 1.7 são as mais gerais possíveis que nós temos aqui no eletromagnetismo clássico, tá? Bem, então, A e F são chamados potencial vetor, né, e escalar, respectivamente, né? Eu estou lendo aqui o material. Esse material eu fiz aqui baseado no livro Heitz-Milford, tá? De eletromagnetismo. Com esse resultado em mãos, podemos usar 1.3 e obter o seguinte resultado. Então, a 1.3, pessoal, é esse resultado aqui, olha. Então, com esse resultado, eu vou substituir aqui no divergente o valor de E, né, na lei de Gauss aqui. Quem é E? E é menos o grade de φ, menos a derivada no tempo de A. Quando eu substituo E aqui, o que eu vou obter da 1.3, que é a lei de Gauss? Eu vou obter o seguinte, olha. O div do grade é o Laplaciano e o div é a derivada espacial. E o tempo aqui é uma variável independente, né? Então, eu posso passar o div por dentro aqui da derivada e atuar no operador A, no potencial, na função vetorial A. Então, fica menos o Laplaciano de φ, menos a derivada no tempo do div de A, igual a ρ sobre ε₀. está aqui, olha. Passei o menos do lado esquerdo, dos dois lados aqui para o lado direito. Tem um menos aqui, olha. Então, eu obtive uma expressão que foi a expressão aqui do Laplaciano de φ, mais derivada no tempo do div de A, igual a menos ρ sobre ε₀. Por outro lado, a gente pode usar... A gente vai usar 1.6 e 1.7. Então, a gente vai pegar o resultado aqui, olha. 1.6, que é b hot de A. 1.7, que é esse camarada aqui, né? Menos o grade de φ menos derivada no tempo de A. usar isso em 1.2, que é aqui, olha. Então, o que eu vou fazer aqui nesse exato momento, né? Eu vou pegar, né? Esse resultado aqui, que é a lei de Ampere Maxwell, tá? E vou calcular aí, né? E vou obter o seguinte. O que é o b? O b é o rotacional de um A. Tá aqui, olha. É a equação 1.6. E o que é o e? O e é 1.7. É menos o grade de φ menos derivada no tempo de A. Eu vou substituir 1.6 e 1.7 em 1.2, aqui e aqui. E vou calcular esses termos que vão aparecer. Então, aqui vai ter um rot de A e aqui vai ter grade de φ e derivada no tempo de A, tá? E e b vão sumir. Então, com isso, eu vou obter essa expressão e eu vou calcular aqui, olha, o rotacional do b. O b é o rot de A. Então, vai ficar o rotacional de um rotacional de A. Então, isso é uma identidade vetorial, né? Que tem o seguinte resultado. Então, o rot de um rot de A, ele é o grade do div de A menos o laplaciano de A. Então, esse resultado eu vou substituir, né? Aqui, na 1.2, após eu inserir o valor de B, que é o rot de A, e o valor de E, que é menos o grade de φ, menos derivada no tempo de A. Quando você faz isso e arruma, né? Você vai obter que o laplaciano de A menos 1 sobre C quadrado, segundo derivada no tempo de A, menos o gradiente do div de A, mais 1 sobre C quadrado, derivado no tempo de φ, igual ao menos mi zero j. Então, essa equação aqui, vou ler aqui. Perceba que as equações 1.8 e 1.10, 1.8 é a equação que envolve aqui, olha, φ e A em função de ρ, que é a densidade de carga. Então, aqui tem os potenciais escalar e vetorial magnético em função do ρ. Dado o ρ, eu tenho que resolver essa equação. Enquanto que a 1.10, dado o j, eu posso tentar resolver essa equação, equação diferencial parcial, uma EDP, se eu souber encontrar uma solução para φ e A. Então, a 1.8 e 1.10 escrevem os potenciais A e φ em função de suas fontes. J, no caso aqui, na 1.10, e A e φ em função do ρ. Então, veja, a 1.8 e a 1.10, elas são equações diferenciais parciais dos potenciais em função das suas fontes, que é a fonte de carga aqui, no caso elétrica, e a fonte de corrente, que é o j. E aí, o que é interessante notar também é o seguinte, que para você resolver aqui essa equação diferencial, para φ, para encontrar uma solução para φ, se eu souber a densidade de carga ρ, eu preciso conhecer o A para eu poder resolver essa equação diferencial. Em contrapartida, por outro lado, perdão, 1.10, para eu encontrar a solução de A, para encontrar a solução de A, eu preciso saber quem é φ, dado uma distribuição de corrente do teu corpo. Se você souber como é que os elementos de corrente se comportam nesse material. Então, perceba que a equação 1.8 e 1.10 são duas equações diferenciais acopladas. Para você encontrar φ, precisa saber A. E aqui, para você encontrar A, precisa saber φ. Então, são equações diferenciais acopladas, que não são simples e não são trivial de resolvê-las. E, bem, aí você pode você pode pensar o seguinte, né? Bem, será que o... Já que o A e o φ, fisicamente, classicamente falando, não são físicos, né? Porque são potenciais, né? Aqui, tanto escalar como magnético, né? Vetorial magnético, são potenciais que podem, né? Que vão, na verdade, gerar os campos físicos, medida de laboratório. Então, esse cara aqui, classicamente, ele não é um campo físico, o A e tampouco o φ. Mas, quando você calcula o hot, obtém um campo físico, que é o B, e calcula essa expressão grade de φ derivada no tempo de A, obtém o I. Então, é... Essa... Veja, quando você define... Quando você, por exemplo, calcula a energia potencial gravitacional, por exemplo, ou a própria energia elétrica, né? Potencial elétrica. Você fala de potencial, né? Potencial gravitacional, potencial elétrico. Então, perceba que o potencial, né? Ele tem sempre associado a ele uma referência, né? Quando você calcula a energia potencial gravitacional, quando você calcula a energia, a potencial elétrico, você tem que assumir um dado referencial, a partir dali, daquele ponto, você consegue obter, de forma unívoca, né? Aquele potencial, aquela energia potencial elétrica, o potencial associado àquele ponto, àquele referencial escolhido, né? Em geral, você escolhe para dadas situações, né? Onde os corpos estão bem localizados e não há distribuições tanto de carga como corrente no infinito, você, em geral, escolhe o ponto de referência tanto para o campo gravitacional como para o campo elétrico, pontos de referência no infinito. E aí, esses pontos no infinito simplificam, né? A conta, e você consegue obter um potencial, e, consequentemente, uma energia associada àquele referencial escolhido, né? Então, veja que há uma liberdade de escolha, tanto para o caso elétrico, eletrostático, como para o caso gravitacional. Então, aqui não é diferente, né? Esses potenciais, você pode escolher, até certo ponto, né? Você pode fazer escolhas para A e para FI de tal forma que eles não consigam alterar os campos físicos E e B, né? Porque isso que é medida em laboratório não pode mudar, né? Se você fizer uma transformação, uma mudança, tanto em A quanto em FI, tá? Então, você pode propor mudança desde que, né? E e B ficam, permaneçam inalterados, tá? Porque, você sabe, né? A física não pode mudar, né? Por um referencial para o outro, você tem que obedecer certas escolhas, né? Por um sistema, por um referencial para o outro, você deve ver a mesma física, né? Então, é isso que a discussão toda está com base nesse ponto. Então, há várias escolhas possíveis para deixar os campos físicos invariantes, né? Ou seja, imutáveis, constantes, né? Não se alterarem. Essa transformação é conhecida como invariança de gauge, tá? Então, na física, quando você fala em invariança de gauge, é exatamente essa escolha permitida, né? Para vários A's e para vários FI's, desde que você não altere os campos físicos E e B. No caso aqui do eletromagnetismo. Então, essa invariança de gauge é dita, né? Também pode ser denominada como fixação de calibre, tá? Então, uma escolha possível dessas várias escolhas que eu vou depois dizer quais são, né? Então, existem várias escolhas e dessas escolhas possíveis uma delas eu vou fazer agora é a chamada calibre de Lorenz. Lorenz. Então, eu vou preciso frisar aqui dois pontos, né? Essa calibre de Lorenz, Lorenz, não é Lorenz, Lorenz, né? A gente a gente costuma escrever aqui com um T, né? Que é errado, né? Então, aqui é o físico é Lorenz, né? Lorenz, e o outro é Lorenz com T. Entre o N e o Z tem um T, Lorenz, que é das transformações de Lorenz lá, da relatividade, né? Especial que você estuda, dilatação, contração do espaço, etc. Dilatação do tempo. É o Lorenz com T entre N e Z. Esse camarada aqui é Lorenz, sem o T. Então, esse Lorenz, ele foi, digamos assim, não foi o primeiro, mas ele que, digamos assim, fez estudos interessantes usando esse tipo de calibre. E quem foi Lorenz, né? Eu botei uma nota de rodapé aqui, ó. Observe, no entanto, que esse medidor foi originalmente nomeado em homenagem ao físico dinamarquês Ludwig Lorenz, e não em homenagem ao Hendrik Lorenz, que é o das transformações de Lorenz. Geralmente, é escrito incorretamente, como sendo medidor, né? Ou calibre de Lorenz, com o T. Então, falar de Lorenz e de Lorenz são dois físicos distintos, né? Nenhum dos dois foi o primeiro a usá-lo em cálculos, né? Foi introduzido pela primeira vez em 1888 por George F. Fritz-Gerald, né? Então, esse físico aqui, né? Ele foi o primeiro a utilizar esse tipo de calibre. Mas aqui, quem trabalhou aqui com afinco no estudo do eletromagnetismo foi o Lorenz, e ele introduziu esse calibre, tá? Então, esse calibre de Lorenz, né? Ele obedece às transformações de Lorenz, né? Que são aquelas transformações espaços temporais que nós vimos lá na relatividade, né? Relatividade de Einstein, tá? E aí, tem mais uma nota de rodapé ainda desse camarada que diz o seguinte. Esse calibre é usado na teoria da perturbação de perturbação com a variante que se tornou padrão para o tratamento de teorias de campo quânticas quântico-relativísticas como a QED, né? Chamada eletrodinâmica quântica. Então, quando você faz estudos, né? De teorias, né? Que são... Que você deve, digamos assim, deve preservar a invariância por transformações de Lorenz, né? Você usa, em geral, o calibre, né? De Lorenz, tá? Não é Lorenz, é Lorenz. Então, você usa o calibre de Lorenz para você descrever teorias, né? Covariantes que um referencial em relação ao outro que se move, né? Uma certa velocidade, eles obedeçam as transformações de Lorenz, tá? Perfeito? Então, esse tipo de calibre, né? Ele separa aspectos estáticos e dinâmicos das fontes do campo eletromagnético. e ao final desacopa tais equações. Então, a escolha do calibre de Lorenz é essa aqui, Lorenz, é 1.11. O div de A mais 1 sobre C quadrado derivado no tempo de φ é igual a zero. Se você faz essa escolha de calibre, veja, é uma escolha que depende somente dos potenciais A e φ, que não são físicos, classicamente falando, você pode pegar essa escolha e substituir aqui, olha, div de A mais 1 sobre C quadrado derivado no tempo, isso aqui é igual a zero. Esse termo some, tá? E o que resta é esse termo aqui, ó, que aparece na 1.13 menos mi zero j. E aí, quando você vai lá para cima, na equação para φ, onde tem o div de A, você substitui menos, né, passa para o outro lado, menos 1 sobre C quadrado derivado no tempo de φ. Quando você faz isso, você tem derivado no tempo aqui, quanto derivado no tempo da segunda derivada. E aí, a equação torna-se essa aqui, 1.12. Então, com essa escolha, né, você garante que essa escolha preserva, né, as transformações de Lorentz, ou seja, faz com que o eletromagnetismo, a teoria eletromagnética seja uma teoria invariante de Lorentz, né, seja uma teoria covariante e obedece as transformações de Lorentz, tá? E, ao mesmo tempo que ele faz isso, essa escolha do calibre de Lorentz, ela também desacopla as equações, né, 1.10 e 1.8, fazendo com que essas duas equações tornam-se, né, a 1.12 e 1.13. Perceba que, para, se eu sei a densidade e distribuição de cargas do corpo, eu consigo resolver essa equação através uma equação simplesmente para Φ, eu não preciso de A para resolver a equação 1.12 e tampouco a 1.13. Se eu sei a densidade corrente, a distribuição de corrente do meu corpo, do meu objeto, do meu material, eu consigo, né, a priori, determinar, resolvendo essa equação diferencial encontrar a solução para A, né, a equação 1.12 e 1.13 são chamadas equações da onda, equações da onda para Φ, uma equação da onda não homogênea, porque tem esse termo aqui, diferente de zero, e uma equação da onda para A também não homogênea, tá, então, se eu conseguir resolver a equação da onda para Φ, né, para Φ dado uma distribuição de cargas, se eu encontrar, resolver essa equação da onda não homogênea, e aqui também, se eu conheço a densidade de corrente do meu material e conseguir, a priori, resolver essa equação da onda também não homogênea para A, com as soluções de A e Φ, eu posso obter os campos físicos. o E, só calcular o grade e derivar no tempo A, e o B, calculando o rotacional, perfeito? Casos da eletrostática, bem, o caso da eletrostática, né, eletrostática diz o seguinte, que o Φ depende somente da posição, então, a segunda derivada no tempo dele dá zero, e aí eu fico com o Laplaciano de Φ, que somente são derivadas da posição, isso aqui é diferente de zero, isso aqui é nulo, então fica lá passando de Φ igual a menos ρ sobre y0. Você vai ter a equação de Poisson tradicional lá da eletrostática, né, e aí se você está numa região onde há a presença de densidade de, de, uma distribuição de cargas, se não existe distribuição de carga no local onde você quer, é, aplicar essa equação, resolvê-la, esse termo aqui é nulo, e aí a equação 1.12 para a eletrostática torna-se o Laplaciano de Φ igual a zero, ou seja, você vai ter que resolver a equação de Laplace, tá, essas equações de Laplace, Poisson, já foram vistas, né, em eletromagnetismo clássico 1, né, na disciplina, e você pode ir lá rever como é que você resolve esses problemas. aqui da mesma forma, para o caso da magnetostática, você vai ter, né, essa derivada no tempo de A não tem, né, fica somente Laplaceano de A igual a menos mi zero j, você vai ter que resolver também uma equação de Poisson, só que da magnetostática, né, você precisa conhecer as densidades de corrente para obter, resolver essa equação. Se você tiver numa região onde não há densidade de corrente, esse termo é nulo, então fica uma equação de Laplace, né, para a magnetostática para você resolver, tá. Esses dois resultados são as equações de onda não homogêneas, né, com fontes, tá aqui, né, não homogêneos porque os termos aqui depois da igualdade não são nulos, são termos de fonte, Rho e J, para FI e A, podem ser simplificados usando o chamado operador da Lambertiano. Então o operador da Lambertiano, pessoal, ele é uma representação, ele simplifica as equações e nós escrevemos em geral o da Lambertiano como sendo o Laplaceano menos a segunda derivada no tempo. Então se você isolar o FI aqui para a esquerda, para a direita, perdão, e o A para a direita, você vai obter o Laplaceano menos 1 sobre C quadrado, né, derivada no tempo, aqui, segundo derivado no tempo, né, tem um fator de 1 sobre C aqui quadrado que faltou, tá, e aí você vai ter o da Lambertiano de FI é 1.14 obtido a partir da 1.12, né, simplificando, e a 1.13, né, foi simplificada e nós obtivemos 1.15, todas elas, 1.14 e 15, utilizamos a definição do da Lambertiano, que é esse agrupamento desses dois termos, temporal, né, a segunda derivada no tempo, segunda derivada aqui no tempo, e um termo aqui espacial, de também segundas derivadas espaciais, de X, Y e Z se você estiver trabalhando com coordenadas cartesianas, tá, então aqui aí, quando aparece o da Lambertiano, você tem uma equação da onda não homogênea, da Lambertiano de A também é uma equação da onda não homogênea. Se o termo for nulo de Rho e J é uma equação da onda chamada de homogênea, isso vai ser igual a zero e esse termo igual a zero. Pois bem, então, pessoal, dados as densidades de Rho e J, né, podemos obter os potenciais, né, e escalar e vetorial resolvendo a equação da onda 1.14 e 1.15, né, cuja solução será, então perceba, aqui o φ e o A, pessoal, o φ depende da posição e do tempo, posição X, Y, Z e o tempo, é uma quádrupla, e o A também, depende das três coordenadas espaciais, e uma temporal. Então, não é, não é óbvio, né, e nem deve parecer como sendo, né, óbvio, a gente sabe que a solução do caso eletrostático, por exemplo, do φ, o φ na eletrostática, que não tem um tempo, é um φ que depende somente da posição, ele é 1 sobre 4π, Y0, né, integral no volume, de 1 sobre R menos R', ρ de R', dv', não tem T', T' não tem, no caso da eletrostática, tá, R' é onde você quer determinar o potencial, e R' é onde se encontra, localizado no espaço, as distribuições de cargas, ρ, né, ou as distribuições de carga, ou densidade de carga, que seja do teu material, né, os elementos de volume que estão localizados no teu corpo, que estão gerando aquele potencial, e consequentemente irão gerar o campo físico E, né, o campo elétrico. Então, você pode mostrar usando técnicas de solução de equações diferenciais parciais, né, por exemplo, a função de Green, você pode usar aí, se não estou aplicando esse resultado, você pode mostrar que a solução com o Φ dependente do tempo é idêntica a uma solução, para o caso eletrostático, introduzindo a variável T, aqui como dependente, né, a variável dependente o ρ vai depender de T, né, no caso T', e isso, o ρ vai depender de T'. Então, a solução é idêntica do caso eletrostático com a introdução de que o ρ agora depende de uma variável T', eu já vou dizer que é esse T', tá, da mesma forma, o A, o A, no caso da magnetostática, ele depende somente da posição, não depende do tempo, tá, e aí, qual é a solução do A, no caso da magnetostática, o potencial vetorial magnético, ele é µ0, 4π, integral no volume, 1 sobre R menos R', né, o mesmo fator daqui, J, R', dv', tá, então, esse J, a densidade de corrente, a densidade de carga, isso é pro caso aqui, eletrostática e magnetostática. pro nosso caso, pra resolver 1.14 e 1.15, usando, por exemplo, função de Green, você pode mostrar que a solução também de A é equivalente ao caso da magnetostática, introduzindo o tempo aqui e um T' aqui, dentro do integrando aqui da função dependente do, o T' como sendo dependente aqui dentro da função do J, e você vai resolver essa integral aqui com esse T' dentro, né, e aí esse T' já vai trazer as informações da variável T aqui da dependência temporal. Então, esse aqui é o caso mais genérico, o Φ dependendo da posição e do tempo, e o A também. E isso vai gerar campos elétricos e magnéticos também variáveis com a posição e com o tempo, tá, então, isso aqui é o estudo da radiação eletromagnética, né, o mais interessante possível aí para quem está assistindo, né. Então, quem é esse T' pessoal, tá, esse T' ele é uma variável que é igual a T, esse T aqui, ó, menos R menos R' que é essa distância dividido por C. Então, perceba, esse T' ele é chamado de tempo retardado, é uma variável temporal chamada retardada. Existem, quando você estuda a relatividade, existem dois tipos de tempo, o tempo adiantado e o tempo atrasado, né, atrasado ou retardado, como eles falam. O adiantado, ele viola a causalidade, né, porque, é, a gente sabe que, quando você, digamos que você tem uma carga numa, numa, uma dada origem, né, uma carga variando no tempo que seja, num referencial que é a tua origem. Para ele chegar numa certa região do teu espaço, a gente sabe que essa informação de que a carga está naquela localidade, naquela posição, na tua origem, do teu referencial, do teu sistema de referência, ela leva um certo tempo para chegar ali, porque a velocidade da luz não é infinita, ela é finita, ela vale C, e C é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, para você percorrer uma dada distância, a luz, percorrer uma certa distância, ela leva um certo tempo, né, e esse tempo, né, é exatamente o fator do tipo R sobre C, R maiúsculo sobre C, né, ou seja, ele tem que percorrer uma certa distância, né, sobre uma certa velocidade, né, então isso aqui tem dimensão de tempo, olha, distância dividida por C, isso aqui tem dimensão de tempo, então, esse tempo retardado ou atrasado, ele não viola a causalidade, ele diz o seguinte, que a velocidade da luz é finita e vale C, e ela, para sair de um certo ponto A para um certo ponto B, ela leva um certo tempo para fazer isso, né, e isso é proporcional a distância sobre a velocidade da luz, né, da onda, da velocidade da onda naquele meio, né, se for o vácuo é C. Pois bem, então, esse tempo aqui, né, ele está embutido aqui, esse tipo de transformação, de tempo aqui, ele advém, né, das transformações de Lorentz, lembra que o gauge de Lorentz, ele é um gauge que obedece as transformações de Lorentz, deixa, né, é um referencial, vai ver o campo elétrico e magnético invariante, né, então, se tu tem um referencial inicial e um outro que se move com uma dada velocidade próxima da luz, quando eles estiverem observando, medindo os campos A e B, esses campos vão ser invariantes por transformação de Lorentz. E aí tem, para obedecer essa invariança, tem uma transformação tanto espacial quanto temporal. E uma dessas transformações é exatamente essa, né, as variáveis T' por referencial que se move, em relação às variáveis T por referencial em repouso no teu laboratório, elas obedecem essa transformação com um fator desse do tipo R menos R' sobre C. de forma análoga, né, toda análise que nós fizemos até agora foi para obter Φ e A, e a partir de Φ e A, quando você resolve as equações aqui da onda não homogênea 1.14 e 1.15, você pode obter os campos físicos E e B resolvendo 1.6 e 1.7, que é o nosso objetivo, né, medir os campos físicos. Por outro lado, né, agora se você fizer a mesma análise que nós fizemos aqui, agora fazendo para o caso dos campos físicos E e B, o que você vai ter? Então, você vai pegar a equação aqui de lei de Farah de Neumann-Lenz, que é essa daqui, ó, e vai calcular o rotacional dela de tudo. Então, quando calcula o rotacional de tudo, o que você vai obter? Então, você vai obter o rot, o do rot aplica aquela identidade vetorial lá em cima, vista bem aqui, ó, aqui na 1.9, só que em vez de A vai ser B, vai ser, é, vai ser B, vai ser E, perdão. Então, fica a grade do dívida de E menos ela passando de E menos derivada no tempo do rot de B. O rot de B, você usa aqui a lei, a lei de Ampere-Maxwell. o rot de B é esse camarada aqui, ó, é 1.2, é M0J derivada no tempo de E. Utilize esse resultado aí. Vou utilizá-lo aqui. Quando você utilizar esse resultado e agrupar tudo aqui para o lado esquerdo, você vai ter, você vai ter o Dallabertiano de E, ou seja, uma equação aqui da onda para E, uma equação da onda não homogênea. Isso é igual a M0 derivada no tempo de J, mais o gradiente do divergente de E. O divergente de E, você usa a primeira equação de Maxwell, que é a lei de Gauss. O dívida de E, olha, é ρ sobre y₀. Então, o dívida de E aqui, ó, vai ser ρ sobre y₀. y₀ é constante em relação às derivadas espaciais, sai da derivada, fica somente o ρ aqui dentro. Então, fica aqui, o Laplaciano de, o Dallabertiano de E igual a mi₀, derivado no tempo do J, mais 1 sobre y₀, grade de ρ. e da mesma forma para o campo magnético. Então, aqui eu obtive uma equação da onda não homogênea para o campo elétrico. Para eu resolver essa equação da onda, eu preciso saber a densidade de corrente do meu corpo, do meu material, e a densidade de carga dele. calculo a derivada no tempo, calculo o gradiente, resolvo, com esses dados, eu calculo essas derivadas e esses operadores e tento resolver a equação diferencial parcial aqui para E, uma equação da onda não homogênea, utilizando alguma técnica de metros matemáticos. Da mesma forma, você vai resolver agora o caso para B. Você vai aplicar o rotacional na tua lei de Ampere-Maxwell. Então, fica o rot do rot, aplica a identidade vetorial, aí aqui vai ficar o rotacional de E. O rotacional de E é a tua lei de Faraday. O rot de E é menos del B del T. Então, quando você fizer isso, você pode agrupar o Dallabertiano de B, que é a equação da onda não homogênea, que é um termo que não é não nulo, depois da igualdade tem um termo não nulo, por isso que é uma equação da onda não homogênea, fica Mi zero menos Mi zero rotacional de J menos, mais o grade do div de B. O div de B é a outra equação de Maxwell que diz que não há monopólos magnéticos, então o div de B é zero, então só fica esse termo aqui. O div de B igual a zero é uma das equações de Maxwell, está aqui 1.4. Então, com esse resultado em mãos, pessoal, o que nós vamos ter é a equação da onda não homogênea, por causa em que E e B dependem tanto da posição quanto do tempo. Se você estiver estudando o caso eletrostático, que é aqui, então o caso eletrostático você vai ter o seguinte, o J depende somente da posição, a derivada do tempo some, o Rho depende somente da posição. Então, você ainda vai ter uma equação da onda não homogênea para resolver. O Dallabertiano de E igual a 1 sobre y zero grade de Rho. E aqui ainda também uma equação da onda não homogênea, porque o J no caso da magnetostática o J depende somente da posição. Essa derivada aqui, espacial, que é o rotacional, vai dar de frente de zero, por causa do mais genérico. E aí fica uma equação da onda não homogênea também para resolver. Aí você precisa aplicar alguma técnica de métodos para tentar encontrar a solução para E e para B, resolvendo 1.21 e 1.25. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!